Olá meus amores, tudo tranquilo? Meu nome é Kátia e hoje eu venho com GTA 5 Online. Tô vindo com o golpe da prisão, a pedidos, e eu tô jogando com umas três amigos. O Johnny Ringo, o Tio Super Rico, e o Elivaldo. Beleza, é nóis na fita. Elevaldo, tu vai com o Kátia. Kátia, tu vai com o Elivaldo. Ai meu Deus. Peraí, deixa eu pegar meu carro aqui. Deixa eu aproveitar. Aproveitar e passar aqui e comprar munição, porque dá pra comprar munição pro... Pro prisioneiro. Pelo menos não vai entrar desarmado. E nem tem que ficar catando muita arma no chão, já facilita um pouco. É, pode comprar arma lá também, inscrição. Para no Amundation e compra uma carabina. É, eu tô indo lá agora. Tô no aeroporto já, vou pegar o V1. Pode seguir seu caminho aí, só faça o que eu lhe falei, fica atrás do jato. Beleza. 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 Cheguei. Cheguei no avião, já tô indo pra aí. Deixa eu aproveitar e também comprar colete, deixa eu botar aqui. Decolando. Pronto, agora tá bom. Vou comprar só uma mesmo que tá bom. Atenção, senhor do Papagelha, tem uma ótima viagem. O que que foi isso? Eu até enfiou o microfone na bela. Tô indo pro ônibus agora. Não tem o letreiro aí de Vinewood aí? Ei. Fica rodando no alto, onde ele fica, tá ligado? Que aí você segura um pouco o tempo aí e depois você atravessa. Beleza. Tempo que eu pego o helicóptero lá pra... Se não... Qualquer coisa, eu tô lá dando cobertura. Já tô perto, já tô chegando no aeroporto aqui. Vou explodir o ônibus e... Pegar o helicóptero que fica aqui perto. Tô chegando perto do ônibus. Ah, essa aqui foi linda demais. Estacionei o ônibus capotando aqui. Tão esses carros... Dois carros da Meriwether aqui vermelho. Vai, Livaldo. Vai, Livaldo. Já tô pegando o helicóptero aqui. Vocês tão bem atrasado aí. Pode vir pra cá, Tio. Pode vir. Pode vir pra cá. Olha a pedra. Tô passando por cima da prisão agora. Não, não passa por cima da prisão, não. Não, tu vai tomar... Evita... Evita passar por cima dessa prisão aí. Porque essa prisão... É a primeira prisão do mundo que tem sistema antiaéreo aí. Vai, Livaldo. Sério? Eu tô falando sério, não tô brincando não. Ó, vem um jato ali, ó. Se liga aí pra você ficar atrás do jato. Tô vendo. Ele derruba o avião, a prisão. Vai, Livaldo. Ah, não. Ainda tem que esperar aqui. Ah, já derrubou o jato aí, já. Passou por você. Não é dado não, ó. Tem... Fica atrás dele, porra. Faz a volta e vai atrás dele. Fica atrás dele aí. Que quando ele sair lá da prisão, ó... É... Ele cai. Pronto. Tamo descendo aqui, entrando na prisão. Agora, começar o tiroteio. Pra onde o viado tá indo, ó. Livaldo, cuidado aí em cima. Tem um cara aqui em cima. Tá seguindo ele, pô. Segue ele, pô. Tava indo pra cima da prisão. Deixa ele vir pra cá de novo. Ficou ângulo muito bom, não. Vou pegar esse cara aqui, não. Agora melhorou. Bota atrás dele, já. Então, o primeiro detalhe bom daqui é o prisioneiro poder comprar uma arma antes. Já facilita bastante. Porque o guardo já vai ter... A arma pra poder atirar. Agora é tudo fácil aqui dentro. Olha aqui o carinha aqui. Agora tem que ir se protegendo e matando os caras. Dá pra me atirar mais em ninguém, não. Vá sair. Já deu pra matar um bocado. Ah, já deu pra ajudar, já. Cadê o cara? Tá aqui. Pode ficar muito longe dele, não. Porque senão ele para no meio do caminho e fica lá parado, esperando. Pio, não deixa o jato ir atrás de você, não, velho. O jato vai atirar em você, pô. Ok, clear e move. O jato não é besta, não. Se você deixar ele ir atrás de você, ele vem rápido e ele detona. Tá onde, Elivaldo? Vamos comer um pouquinho aqui. Pronto. Levaldo, não é besta. Tô escutando. Tô aqui, ó. O jato passou que eu nem vi. O jato passou que eu nem vi. O jato passou que eu nem vi. É, pode ser mais difícil. Em cima lá do prédio? Peraí. Ah é, em cima do prédio tá aí. Pronto. Não. Cuidado aí. Pronto. O bom é isso também, quem tá no helicóptero pode ajudar aqui dentro também, de longe. Pra não tomar um míssil. Tem que tomar cuidado também pra não tomar um míssil na cara. O que você tá fazendo? Ok, mano. Vamos lá. Ele, Valdo, tá com o colete? Se não tiver, bota agora. Ai, o cara tá parado lá embaixo. Ah, os cara já matou lá. Bora. Peraí que eu fui atrás do cara, o cara tinha parado. Segura onde aí tio? Se não que cês saírem, cês falem aí. Vou te derrubar o jato. É pra pilotar aí, vai piloto. Espera o cara entrar. Estamos saindo. Cuidado, cuidado. Deixa o jato cair. Posa. Posa. Tenta, ó. Tu vem de lá do hangar. E posa ele. Tu chega mais ou menos na metade da pista, tá ligado? Bem no meio ali. Um pouco mais pra frente, se puder. No meio ali. Já saí daqui, já, hein. Ah, tô aqui, já. Giovanna, sai daí do banheiro, Giovanna. E aí, estamos chegando já. Freia, viu, cara, porque esse caminhão é lento, ele é lento pra frear. Bora. Peraí, só falta o cara entrar. Entra logo no avião. Entrou. Vai, vai. Vai embora. Não fica forçando ele pra subir não, pega a velocidade e sobe. Aí. Voa alto. Vai em direção ao ponto, se você vê um helicóptero no mapa, você desvia. Só desvia aí da prisão, tá? Voa alto. Olha o helicóptero aí, ó, cuidado. Helicóptero à direita. Helicóptero à esquerda. Beleza aí, ó. Tranquilo. Não é um golpe tão difícil não. A esquerda de novo. A direita. É. É, tá. Aqui tá tranquilo. Foi. Parece o professor do Breaking Bad, esse prisioneiro. Enfim. Ahahah. É. Elevaldo, talvez, não vai morrer batendo nas pedras. Não tem muito mistério não, se a equipe jogar tranquilo, jogar bem, não dá problema nenhum, foi bem fácil Não há água Pronto, facinho Muito bom Porque também quem está no helicóptero faz um papel muito importante, porque você vê, não teve problema, da prisão até entrar dentro do avião não teve problema, porque quem estava no helicóptero conseguiu limpar tudo Pronto, acabou Bom, o vídeo foi a pedidos, espero que eu tenha ajudado, quem pediu e as outras pessoas que tiverem com problema nesse golpe, curtam o vídeo e se inscrevam no canal Beijos, vem comigo